Música 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 Pé Gris, drop it to love Muitos paus Eu lembro de todos que eu fiz Eu tô muito saus Dominando tudo, come again Música Tô lendo tudo, vamos embora Vazou, vazou Vazou, vazou Vazou a cabeçada do Eita, o cara foda A porta Duas vezes o Apolo bateu a cabeça Hype Totezinho, Totezinho, Totezinho Salve Totezinho, moleque monstro 3 prime de presente, brabo, véi Deu 3 prime de presente pra nós, Totezinho Bora chegar no Hype Trem nível 3, família Já tá, vamos pro 4, filho Não, tá no 2 Tá no 3, confia Chegou no 3? Bora pro Hype Trem nível 4, meus lindos Continuem fazendo seus subs, suas inscrições Ajuda a nós Yeah! Yeah! Fala mesmo, Krauk, quem começa? Tá parecendo um ratinho com esse microfone Caralho Par Zero é par? Zero é par, né? Ufa Cê começa É isso, vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Grauk versus Apolo Apolo começa E quem quer batalha amor Grita sangue Maticando Trap Maticando Trap RAP3, 4, e Bala pro 5, vamo Pra vocês rapaziada Maticando Trap Maticando Trap Maticando Trap Maticando Trap Maticando Trap Maticando Trap Assino facilmente, sabe no instrumental Nem vou entrar no seu jogo de assuntinho pessoal Quando não atacar seu ego, cê não tem o que responder Vai fazer o que? Vai ser só rima clichê, então tudo bem Passa o pente pra ver o que cê tem a dizer O que cê tem pra mostrar, se vai cagar ou vai perder Tá ligado, cê começa, mas no fim você não ataca Pra mim você é só conversa, intelecto primata Você falou até que tá com o mic na mão Olha só que engraçado, essa sua situação E eu mostro a diferença, com nós rimo no zelo Seu mic já tá na mão do mic, eu tô no pesadelo Não sei se cê compreende a rima que vai na mente Cê rima já todo dia e eu há mais tempo esteja ciente Realmente, mas cê sabe que agora eu faço e componho Você fala muita merda, mas contra você cê sabe que eu não me oponho Faço diferente de tudo que eu quero, por isso que na batalha eu me ponho Cê foca em ser pesadelo dos outros, eu foco em correr só atrás do meu sonho Tudo bem, então corra atrás do seu que do meu Eu já tô correndo, inclusive eu já tava correndo Enquanto você ainda tava crescendo Cê falou que não se opõe, tá ligado? Né sagaz, o que? Todos que se opõem ao crau que morre Esperta esse rapaz Ai caralho, como se eu tivesse medo, tô aqui na frente Tô suave, você sabe bem que eu não tremo pra nenhum dos oponentes Mas sabe qual é a diferença, mano? Sabe que aqui você se fudeu Nós dois tá correndo atrás do sonho Minha meta é chegar bem na frente do meu Parabéns, tá ligado? Pode pá Olha essa camisa Chegou onde cê não foi chegar Então relaxa, meu mano Que eu também tô trampando Enquanto cê fala de mim na frente Eu já tô voando Camisa é do boca Cê é comentarista igual Mauro Chegou onde eu nunca ia chegar onde? No correio do centauro Ai meu mano, sem maldade O que ganha não é o nome na camisa Nem o símbolo que tem na peita E se quem mais vem improvisar Não, eu cheguei lá no correio Cheguei em várias city shows Eu cheguei em vários lugares Vendendo só meu flow E tá ligado, mano? Olha só na moral E eu cheguei num lugar mais longe do que o estadual Que batalha, meus amigos E é só o primeiro round Quem levou esse primeiro round Vocês decidem Apolo no ataque Gui Krauk na resposta um minutinho meus queridos vocês estão conectados eu quero saber se vocês estão gostando vamos ver os comentários rapaziada, Totezinho deu um Prime de presente pro Kante ô louco, ô louco Kante ganhou um sub aí aí Kante você não é inscrito no nosso canal Kante teve que ter presente, parça mas aí o Kante do OK então hoje aí Kante, o OK então vale quantos Prime, Alva? o Kante do OK então vale quantos Prime? vale uns não, uns 50 tá porra, obrigado o Kante, não fala mais nada do seu Prime não valeu aí, 2X do 5 sub aí, certo? valeu 2X, tamo junto irmão, brabo obrigado 2X, tamo junto pai tá porra, tá disputado hein ladrão qual, Miguel? salve Miguel cantante Miguel cantante é foda cara canta pra porra né figurou, figurou, figurou galera, são mais de 1500 votos e por 100 votos de diferença 111 precisamente 1 a 0 Krauk matização terminou, começa o Krauk aí, isso é batalha a nível de estadual, certo? você tem um troféu, eu tenho um independente do tempo que a gente tá sem colar numa batalha com o público quem tá em casa merece ouvir rima boa então é o seguinte, rima na hora só rima na hora só rima na hora agora o Krauk te espola esquece o Ega, fama e o hype eu vou deixar tudo lá fora agora eu vou rimar só com o que eu vejo agora agora eu vou rimando e aço, viu? uuuu, Krauk vira flora porque é flora Matos, oxigênio que cresce eu mato você igual um gênio afunda igual Lagunés se não adianta né meu mano que eu quebro os seus feitos que se foda o Apolo nessa porra o Krauk é crento você não é do Lagunés cê tá mais para o Rio Nilo tipo o animal que tá lá sua postura é de crocodilo mas vou fazer assim na rima eu me concentro cê deixa tudo lá fora eu falo o que tem aqui dentro carai, assim que eu rimo vou botar cê no bolso Krauk, cê sabe que para no calabouço mas falar disso daí de nacional foi mó hipocrisia porque a batalha é de rima na hora e não de autobiografia então por que você falou que rima o que tem aqui dentro se arrima é aqui na hora e não aí no centro até por que meu mano mostra que eu tô pronto pra essa guerra vou jogar você no fundo do fundo do centro da terra porque batalha é sentimento tem que ser mais que improvisação e o coração e sua mente tem que tá em conexão se não tem ponto de equilíbrio você vai pagar de vacilão e uma hora a sua inteligência vai superar a sua razão sentimento, olha só tá ligado, pode pá que se foda essa demagogia eu vou te atacar pega o seu sentimento e guarda pra você que o sentimento hoje é triste porque você vai perder então, mas tristeza também é um sentimento não tô entendendo porque você tá falando tanta grosa ô Krauk, desculpa te falar mas sua rima não é valiosa quando você tomar muita punch igual o Ragnar, White, Brook você começa a parecer as meninas do grupo face, debochada do Facebook pra que eu vou querer ser Ragnar se eu posso ser o B.O. tudo que eu faço eu me escondo e volto meu mano rimando dez vezes melhor minha rima não é valiosa tá ligado vai se foder o valor que ainda sou eu não perguntem pra você é, mas por pouco preço você se vende não surpreende então entende que só no gancho eu vou entrando na sua mente mas tudo bem você não quer ser o Ragnar eu vou levar isso como exemplo e vou me transformar em Ragnarok o final de todo o seu tempo uou eita danado du 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 vamos que vamos ai meu Deus do céu ai meu Deus abençoe esses meninos chat tá louco viu segundo round do jeitinho que nós gosta o Brasil gosta da discórdia ei quem levou esse segundo round meus amiguinhos vocês decidem vamos lá mas vamos guiii mano já tem mais de 1500 votos e tá no começo da votação é isso batalha de nível esse é o pique guiii tá no começo ainda 2 mil votos ai rapaziada se for mensagem legal eu vou ler aqui pros caras ai 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 que ansiedade Jesus mano muitos votos galera muitos votos bob gato bob gato não véi 2 mil votos eita gato é meu pai eu sou gatinho ae na porra é isso mais de 2 mil votos é isso vai ter terceiro galera do francan vamo que vamo eu começo ragnaroc tem um bit é um terceiro grau baroto ihых vamo que vamo cage via agresso dj aham vamo ai no bit memos que nós escolhemos vamos ai aham Ei, salve meu mano da ira Ei, 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 ei Jesus é rei, 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 rei Aleluia Eu não entendi porque você tá falando que o beat é ruim Isso aí deve ser só a sua falta de argumento ou de talento Você tem que entender que é o MC com o mic na mão que faz essa vibe do momento Tanto faz se o beat for boom-bap, for trap Pode ser qualquer beat, meu mano, eu faço justo Porque se você não sabe, tem MC que já ganhou a vida fazendo batalha capela no Santa Cruz Parabéns pra ele, outro pra vocês, mas agora eu volto o assunto lá da outra vez Ragnarok, mano, eu provo que você não é digno, por isso eu te mato dessa vez Até porque pra mim você falou até de B.O., aqui eu sou T.O., te mato nesse free Você vai sentir o peso do meu rumo em tormentas, hoje o microfone vai virar meu mionir É, mas eu entendi, eu tenho dignidade com o microfone Tô segurando e desse jeito eu já tô tranquilo Você sabe que você puxou assunto de outra batalha, entendi Decorar é seu estilo, mas já que é o assunto do momento Vou mostrar que na batalha cê tá por ibope É óbvio que você não é Thor, eu te atormento Já que na batalha cê só tem ideia de Loki Beleza, e eu que decoro, ainda tá ligado, mano, olha só Aqui sem K.O., o cara é campeão estadual E reclama da resposta do assunto que ele mesmo puxou Então, meu mano, olha só, já disse Agora sua rima não é zoada, não é feita na hora Não vem chorar pra mim E faz igual o eu, rima na hora Realmente, eu entendi, porque eu sou MC que é criativo As suas rimas aqui só não passam de uma bota É, tem que ser assim mesmo, eu tenho a criatividade O otário só vai lá e manda a resposta Mas aê, eu tô suave Você sabe que você não mandou bem no instrumental Já que o assunto é esse, eu falo até de Loki Mas com a mente fechada deve tá em lockdown Oxi, esse MC é vitimista, vitimista é diferente Acabei de ver, é o primeiro MC que chega na batalha Ataca e reclama do outro responder Vai se fuder, tá ligado, mano É isso que eu tenho pra dizer pra você Ataca que eu respondo e provo, mano Que pra fazer rima na hora eu sou bom Não faço só essas rimas clichê É, eu tô tipo um Mortal Kombat Trombei, esse MC finish rim É óbvio que eu vou reclamar das suas respostas Ninguém é obrigado a ouvir tanta rima ruim Aí, legal, cê entendeu, meu mano Que esse cara aqui já vai parar no interlúdio Quando tá perdendo eu mando a rima e ele adivinha Cê quer fazer minha dobra? Vamo marcar um estúdio Aí, não é que eu adivinho, tá ligado? Olha só, desculpa, mano, eu sei sincero Mas eu rimo com pressa Tava eu, Bob, Kant, muita treta e uma ponte Em 2015 e eu já escutava essa Então cê tá ligado, pode ir pra 100k Mas aqui pra mim você nunca inova Mas não vou te julgar, cê é menino novo É o filhinho do Kant, achou que a rima é nova Ixi, acho que quero ver uns 5 mil votos, hein É disso Agora eu vou com meu óculos Que o Brasil gosta Terceiro round 1.500 votos já Mais de 1.500 votos já? Foda, foda demais Oh, cê, motherfucker tonight Que que é isso? 2.000 votos 2.000 votos 2.000 votos Esse duelo tem que acontecer mais vezes, hein, mano Isso é muito foda Quando dois MC de nível se enfrentam A batalha é foda, mano Faz tempo que eu não sinto essa energia aqui, hein, ladrão Isso é foda, mano Foda, esse aqui é o pique Esse aqui é o pique, parceiro Sangue no zóio, mano Uf, aquele pique Sangue no zóio É isso Eu já não sei mais calcular o que tá no número que fazer Não, mano, deixa eu ver aqui Não, cara Já tem 2.000 2.000 e meio Não, é isso 2.300 votos, velho Ó Jesus, cara Vai acabar agora, vai acabar agora, hein Ó Foi 1.500 votos A 804 votos Krauk Satisfação, Apolo Cê é monstro Aí, rapaziada Na moral Esse moleque aqui é monstro, certo? Eu não conheci ele pessoalmente Faz umas duas semanas que eu trombei ele, mano Já até segui no Insta Troquei ideia Dei um salve Tá ligado, rapaziada Esse moleque aqui também é o futuro Cê é monstro, mano Cê é monstro Cê é louco Satisfação, parceiro É um prazer pra mim, mano Fazer essa batalha com você E tá aqui nesse momento Prazer, satisfação e mútuo Tá ligado É nóis, rapaziada Forte abraço Boa noite Aí, cante Eu vou cobrar com juros, hein Knowing a horse to do kão Again Yeah Se inscreva no canal e ative o sininho.